Sempre é bom voltar a esse lugar. Com o objetivo de oferecer a Deus um culto e também ter um momento de confraternização e de enriquecimento também da nossa fé ao ouvir a palavra de Deus. Por isso então nós queremos dar os parabéns a vocês que decidiram vir aqui a esse local tão aprazível, o nosso santuário, para ouvir a palavra de Deus e chegar mais perto desse Deus maravilhoso que tem tanto amor por nós. Nós agradecemos a presença de vocês. E aqueles outros que estão distantes de nós, mas que estão conectados online, nós também queremos dizer a vocês do privilégio que temos de chegar até onde você está. E como eu costumo dizer, nós queremos e pedimos a Deus e desejamos que as bênçãos que Deus tem para esse grupo que está aqui, chegue até você também hoje e nesse momento em que nós estaremos juntos adorando o Senhor. E por isso, nesse afã de estarmos juntos mais uma vez, eu gostaria de dar a oportunidade a vocês que estão aqui de cumprimentar uns aos outros, desejar um sábado feliz, oferecer um sorriso, um abraço, porque isso faz muito bem e não custa nada. Então vamos cumprimentar uns aos outros? Olhe para trás, olhe para frente, dos lados. Se você sabe que alguém fez aniversário, Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Se você sabe que alguém fez aniversário, Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Se você sabe que alguém fez aniversário, Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Se você sabe que alguém fez aniversário, Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Vamos iniciarmos juntos. Vamos iniciar o nosso culto cantando justamente essa continuação da presença do nosso Deus neste santo lugar. Fiquemos de pé. Todos juntos. Todos juntos. E eu sei que existem aniversário, Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. E eu sei que existem aniversário, Deus parabéns e assim nós estaremos juntos. Pois se faz presente neste santo e assim nós estaremos juntos. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Oremos. Dr. Malgoza que o Dr. Malgoza que vai estar trazendo a mensagem nesta manhã, que ele possa ser usado por ti, Senhor. E também pedimos que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um que presente, para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem a cada um de nós. Abite conosco e seja conosco e se curta. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja é uma família. E cada família quando recebe um novo componente, sempre é motivo de muita alegria, de festa e comemoração. E Deus concedeu essa oportunidade para Camila, para o Franklin, logicamente todos os seus familiares, que receberem a Isabela. E eu gostaria de convidar vocês que viessem aqui à frente, Franklin, Camila, a nossa pequena Isabela. E logicamente os demais familiares que estão aí, venham também. Venham aqui à frente. Deus tem grandes planos para todos nós e os planos dele sempre são os melhores. Todavia é importante que nós nos concentremos em dar prioridade a ele. E eu acredito que hoje, numa demonstração de reconhecer isto, o Franklin e a Camila estão chegando até aqui para dizer de público a confiança que eles têm no plano de Deus para sua filha Isabela. Obrigado. Cuidado aqui nos degraus. O Franklin gosta muito de falar em microfone e por isso eu tomei a decisão de não dar o microfone hoje para ele não falar muito. que eu tomei a decisão de não dar o microfone. Faça um pouquinho. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Deixa eu ficar aqui meio de lado. Vocês. Tá bem? Ótimo. É muito bom ver vocês aqui. Eu acredito que o Franklin e a Camila estão muito felizes porque tem esse suporte, né? Esse apoio, né Camila? É muita benção, né? Bom, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte. Eu imagino que vocês já estão conscientes de que ao virem aqui e trazer a sua filhinha para não somente apresentar aqui a família de Deus na terra, mas também diante do céu. Eu creio que já é um reconhecimento da parte de vocês de que nós recebemos de Deus o privilégio de sermos pais, cuidar dos filhos, mas reconhecendo que são deles. Os filhos são a herança do Senhor, já escreveu o salmista no Salmo 127. Então, essa parte eu entendo que vocês compreendem e já aceitaram o fato de estarem aqui. E, realmente, é uma grande oportunidade desse testemunho que nós damos quando viemos à frente. Agora, uma outra coisa interessante, Camila e Franklin, é que Jesus gosta quando vê os pais com esse tipo de atitude. Eu não sei se vocês lembram, mas está escrito em São Mateus, capítulo 19, de que em uma ocasião havia uma multidão aí querendo se aproximar de Jesus, ter aquele encontro, receber aquela benção de Jesus. E aí, algumas mães assim, imagina você, Camila, né? Ah, Jesus está aqui hoje na área de College Park. E eu vou lá. E você chega toda empolgada e aí os líderes da igreja, os discípulos, olha, os auxiliares de Jesus, imagina. Eu não vou nem falar que é anciãos, porque vamos dar a ideia que eu estou querendo colocar o nosso ancião em situação, o líder jovem, não sei também. Não, Camila, não pode, Jesus está ocupado. E as crianças fazem barulho, conversam, às vezes os adultos também conversam bastante. E aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, não, 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 deixa as crianças virem. E o relato bíblico então diz assim que Jesus colocava as crianças no colo, imagina, colocar a mãozinha na cabeça deles, na cabecinha das crianças. Então veja só, Jesus gosta dessa decisão que vocês tomaram, desse tipo de atitude. E ele então honra os pais abençoando seus filhos. Existem alguns aspectos muito importantes com relação a esse compromisso que vocês tomam diante de Deus e da família, e da igreja, e dos familiares, quando você traz uma criança diante de Jesus. O primeiro compromisso é que vocês estão decididos a ensinar a respeito do caráter de Deus e do seu amor para sua filha Isabela. Isso é um compromisso, não é? Agora, você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Por isso, de novo, o fato de vocês virem aqui representa muito para Jesus, porque ele reconhece que vocês querem aprender mais dele, para poder ensinar bem, de forma correta, a sua filhinha Isabela. Número dois, é que vocês, ao fazerem isso, vocês se comprometem a amá-la de forma incondicional, é a filha de vocês, ok? E também se comprometem em lutar o máximo para que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Isso é um compromisso que nós fazemos. E o Senhor Jesus também gosta de ver esse tipo de atitude. A atitude de aprender para ensiná-la de forma correta, porque o sábio diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela ficar mais velha, não se desviará dele. Agora, a última parte que eu queria dizer para vocês, e agora envolve esse grupo que está aqui e em toda a parte do mundo, que é a família cristã. Quando vocês chegam aqui para oferecer, para reconhecer, tudo isso que nós estamos mencionando, vocês também estão dizendo para a igreja, não esta igreja local, mas a igreja mundial, de que vocês estão comprometidos em ouvir os conselhos da igreja para ajudar na educação e na formação dessa criança com relação ao seu futuro aqui e, logicamente, ao seu futuro eterno. Então, juntando Jesus, vocês e a igreja, estamos formando esse triângulo maravilhoso em busca do sucesso da realização na vida da Isabela. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial e parabéns por essa decisão. Temos uma mensagem musical em homenagem a vocês. Gratidão a Deus e também a Isabela. Amém. 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 Necessita de querido, necessita de amor Seus olhos são tão cruz, seu sorriso é como a luz Eles possam merecer que eu amo a ti, Jesus Vem guiar os seus passinhos, ensiná-la a caminhar No seguro e bom caminho, em tua força confiar Vem livrar-la das maldades que este mundo pode impor Pai querido, cuida dela, dá a ela teu amor Obrigado, Carla. Vamos fazer uma oração com a Isabela, então? Será que eu consigo segurar ela aqui? Sem ela chorar? Acho que não Ok, vamos fazer uma oração, então Deixa eu ficar aqui perto de você Querido Jesus, está aqui a Isabela, recém-nascida Mas os seus pais reconhecem o dom da vida que vem de ti E nesta hora, Senhor, nós queremos rogar uma bênção especial sobre essa criança E também sobre os seus pais Para que tudo corra de uma forma tão positiva Que ela cresça para a tua honra e glória Atenção aos seus pais e seus familiares que aqui estão, mais uma vez Em nome de Jesus Amém Eu não sei porquê Tem uma lembrancinha para dar para vocês? E depois vocês podem também cumprimentá-los Que Deus abençoe vocês E que a igreja possa abraçar Posso abraçar essa criança com muito carinho Valeu Por favor, não você pode Palmer Pois não tem umildo Falou Dois Faz Dois Dois E isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco se fará. O que semeia muito, fartura com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Que nós possamos ter um coração alegre, possamos ter um coração reconhecer que tudo vem do nosso Deus. Que nós possamos cada dia nos entregarmos a Ele e buscar. Eu sempre gosto de lembrar, falar para os meus irmãos, que se nós temos alguma dificuldade nos nossos dízimos e ofertas, nós devemos buscar a Deus, para que Ele possa colocar no nosso coração. Porque assim como Deus determinou o sábado na Bíblia, Ele também determinou o dízimo. Que nós nunca possamos ter dúvida disso. E as nossas ofertas? Que nós possamos ter sempre um coração grato. Eu tinha muita dúvida, gente. Eu vou falar com vocês. Eu confesso, eu busquei muito a Deus. E graças a Deus, Deus tem me abençoado de uma tal maneira que eu, uma bênção infindas para mim. Eu agradeço a Deus cada dia, por tudo que Ele me dá. Nesta manhã, tocou meu telefone. Falei, meu Deus, era minha filha. Falei, será que aconteceu alguma coisa logo cedo? E ela me disse assim, mãe, eu só te liguei para dizer, eu te amo. Olha, quão gratificante é isso. Não tem preço, gente. É maravilhoso. Deus tem me abençoado em todos os meios. Por isso, eu peço para vocês, se vocês ainda não decidiram tomar esse pacto com Deus, façam. As bênçãos virão, vocês vão ver. Derramadas e muitas. Neste momento, vamos orar. Ó querido Deus e Pai que estás nos céus, neste momento nós te louvamos, Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, se temos dúvidas em algum ponto, que venha nos tirar do nosso coração e da nossa mente, Pai. Coloque em nós um coração bondoso, um coração grato, um coração fiel a Ti, Pai. Que nós possamos, cada dia a mais, estar mais perto de Ti. Nos abençoe, abençoe esses dízimos que vão ser feitos agora, as ofertas. Que o Senhor possa suprir a cada um que aqui está e aqueles todos. E te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz sábado. Vocês estão prontos para lá? Então, mais uma vez, feliz sábado. Agora está afinado. Jesus, Ele é tudo para nós. E a canção que vamos cantar justamente fala que Ele é tudo para a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso cantar. Ele é o nosso caminho. Ele é a primavera. Ele é a nossa melodia. Nossa esperança. Eu estava lendo aqui em João capítulo 14. É interessante. No início do capítulo, sempre fala assim o tópico, né? O subject do capítulo. E nesse capítulo 14 de João, é o capítulo Jesus fortalece os seus discípulos. E é muito aplicativo para nós também. Porque nós somos os discípulos de Jesus, né? Agora nesse tempo, nessa terra. E o capítulo começa com essa promessa. Não se perturbe o seu coração de vocês. Creiam em Deus. Aí vai falar que Ele vai para o céu. Está preparando as moradas para todos nós. E onde Ele estiver também, nós estejamos também. E mais para frente, Ele fala como para chegar nessas moradas. Versículo 6, Ele fala Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. E eu sei que estamos aqui e só o fato que vocês estão aqui já parabéns para você. Porque vocês podiam estar em outro lugar. E nesse momento, eu sempre falo, vocês podem assistir um culto em casa, escutar um sermão no carro, cantar no carro, no chuveiro. Mas nunca tomo lugar de estar aqui, junto, em pessoa, sentindo, escutando a voz de um outro. Fellowship, né? A comunhão com o outro. Isso é muito importante. E todos nós, eu sei, é vitórias e também derrotas durante a semana. E isso não vai mudar porque esse mundo não vai mudar. isso vai continuar até a volta de Jesus. Então, a gente tem que agarrar nesse Deus, nesse Jesus, que nos deu a vida e que deve ser nossa vida. Então, essa música, vamos cantar justamente com essa mentalidade de, ó, Ele é tudo, 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 tudo para nós. Vamos louvar juntos? Vocês estão prontos? Jesus, tu és a minha vida. Todos juntos. Vamos lá? Bem forte. Jesus, tu és a minha vida. Isso. Jesus, tu és o meu trabalho. Tu és a estrada. mais bonita. Por onde? Por onde? Eu devo caminhar. Ele é a primavera. Jesus, tu és a primavera. que faz a vida florescer. Eu vou ver a chama da alegria. Vocês estão felizes como? Vocês têm um Deus que te ama. Que vasilhar todo o meu ser. Amém. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto e a emoção. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto e a emoção. Tu és a força que me inspirar. A dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança. Ele faz o quê? Que faz vibrar meu coração. Jesus, Ele é energia. Ele é energia. Tu és a energia. Que move as nossas vidas. Que move a vida do cristão. Amém. Tá bonito. E agora o versículo que a gente acabou de ler. Ele é o nosso caminho. A verdade é a vida. E a salvação. Cantemos juntos. Jesus, Jesus, tu és o meu caminho. Verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória. Godinho? Doença. Deus, tu és a minha glória. O Senhor move a vida do cristão. O herstoo na abelhação. Jesus, tu és a 허�ola. tu és a minha glória. ickenale. Minha vida Jesus Resiva Do meu ser Jesus Tu és A minha vida Amém Salmos 37 Capítulo 37 Verso 4 e 5 Deleite-se no Senhor E Ele atendará Os desejos do seu coração E a gente está falando de estrada, né? O de piesta é quem? Jesus Versículo 5 Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele e o que? E o que? Isso Tudo, 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 tudo Só basta a gente entregar A nossa vida completamente a Ele Essas próximas duas canções Que justamente seja Uma oração para vocês Não é fácil Não é fácil Dia a dia Do cristão Mas o bom da graça que vem de Jesus É que Mesmo pecadores O fato que a gente está fazendo esforço Espírito Santo Dando Dando aquele desejo em nós, né? Que isso nunca saia do coração de vocês E essa música justamente fala isso Que esse seja o meu desejo, Senhor Te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só a Ti Te adoro, meu Senhor Toma o meu coração Em toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Em Tuas mãos, Senhor Eu quero colocar a minha vida Vem mostrar-me O Senhor O Seu carinho O Teu amor Meus temores Eu vou depor em Tuas mãos Esta é a minha oração Ter a vida em Tuas mãos Toma, pois, meu coração Em Tuas mãos Este é o meu desejo Este é o meu desejo Cantemos juntos Este é o meu desejo Senhor Te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só em Ti Eu adoro Meu Senhor Meu Senhor Todo o meu coração Em toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Toda vez que eu acordar Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Com meu coração Com meu coração Com meu coração Te adorar Te adorar Tudo que há em mim Te dar louvor Te dar louvor Te dar louvor Toda o meu coração Toma o meu coração Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acolá Faz o Teu querer Toma o meu coração Toma o meu coração Toma o meu coração Toma o meu coração Eu vivo só pra Ti Toma o meu coração Toma o meu coração Eu vivo só pra Ti Toma o meu coração Eu vivo só pra Ti Toma o meu coração Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu olho lá Faz o Teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha, e toda a minha Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o Teu querer Mais uma vez Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o Teu querer Em mim Amém, Senhor Que isso seja o nosso desejo Colocar a nossa vida em todas as coisas Toma o nosso coração Fiquemos de pé Quero Deus Quero Deus Quero Deus Quero Deus Em Tuas mãos Em Tuas mãos Vem mostrar-me, ó Senhor Teu carinho e Teu amor Meus Teu amor Teu carinho e Teu amor Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Toma, pois Toma, pois, Teu coração Teu coração Em Tuas mãos Em Tuas mãos Dizem que nós não podemos ficar mais de algumas semanas sem comer Podemos ficar até três semanas sem comer Podemos ficar alguns dias apenas sem tomar água Mas só alguns minutos sem respirar A oração é a respiração da alma Nós não podemos ter vida espiritual sem estarmos conectados com a fonte da vida Que privilégio é o nosso Pecadores, mortais Entrarmos na presença do Rei do Universo Apresentarmos a Ele os nossos pedidos Nesse momento eu quero convidar a vocês Que se desejarem vir à frente Para falarmos com o nosso Pai Aqueles que puderem e desejarem Podem vir aqui Pai, eu tenho a Ti Para pedir Tua paz Pai, quero dizer Que Teu amor Me satisfaz Tua proteção Pro meu viver Se faz Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Pai, eu venho a Ti para pedir a Tua paz. Pai, quero dizer que Teu amor me satisfaz. Tua proteção do meu viver se vai. Pai, quero sentir a paz. Pai, quero sentir a paz. Se você puder ajoelhar, ajoelhe-se comigo. Pai querido que estás nos céus. Pai, nós estamos muito agradecidos pelo privilégio que temos de nos achegarmos diante do Teu trono. Primeiramente para Te louvar, para Te agradecer por tudo que tens feito em nossa vida. Obrigada por esse dia de sábado, quando podemos deixar todas as nossas lutas, nossas preocupações, nossas ansiedades de lado. E descansarmos, Senhor, na Tua presença, na certeza de que Tu já fez tudo que é possível para a nossa salvação. Podemos celebrar a redenção. Pai, quero pedir por essa igreja, pelas famílias aqui representadas, por aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui, pelas famílias, Senhor, em especial, relacionamentos que estão se desfacelando. Peço, 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 Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, toque o nosso coração. Rogo, Senhor, clamo a promessa que o Senhor nos deixou em Malaquias 4, 5 e 6, que no final dos tempos o Senhor enviaria o espírito de Elias, que converteria, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Peço, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós. Enche-nos, Senhor, do Teu amor, da Tua paz. Abençoe o pregador desta manhã. Fala o nosso coração, Senhor, através dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim. Amém. Amém. Scap your fingers. Amém. 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 É uma alegria para nós, nesta manhã de sábado, recebermos em nossa igreja, Dr. Julián Melgoza. Dr. Julián Melgoza é espanhol, nós vamos ouvi-lo falando em espanhol, mas vamos ter o recurso visual em português. Dr. Melgoza é formado em psicologia pela Universidade de Madrid, é doutor em psicologia educacional pela Universidade de Andrews, ele é membro da Sociedade Britânica de Psicologia, ele foi professor universitário e é autor de artigos e vários livros e aqueles que estiverem conosco hoje no programa, logo após almoçarem conosco e participarem do encontro da tarde, vão poder receber um dos livros de sua autoria autografado pelo próprio autor. Eu convido a todos a permanecerem. Ele é nascido na Espanha, reside aqui nos Estados Unidos e ele é casado com a Nete, ela é americana, ele tem dois filhos, Cláudia, ela é casada, vive no estado de Washington, ela é veterinária e Eric, ele é desenhista industrial, é casado e vive em Califórnia. Doutor, nesta igreja tem um grupo de mulheres e homens também, homens de oração e durante alguns dias elas estão orando por esse momento, pelo Senhor e por sua mensagem. Que Deus o abençoe ricamente. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, vou me desculpar por não ter a habilidade suficiente para dirigirme a vocês no meu idioma português. Estou trabalhando com brasileiros no último ano, ano e meio e estou acostumbrándome apenas ao sonido do idioma, mas me disseram que se falo despacio e faço pausas, as pessoas me entiendem todo o que digo e vou tentar manter a calma para que possa comunicarme com todos vocês de uma maneira eficaz. Me creia que era a primeira vez que venia aqui a ver as caras que veo, mas esta mañana me he dado cuenta de que muitos de vocês já me são conhecidos por ser companheiros de trabalho, que nunca os havia visto aqui por não haver estado antes, mas me alegra ver muitos rostros familiares e rostros antigos também. O pastor Marrón me disse que fui a Londres uma vez no ano 1995, há muitos anos, e fui a um grupo de hispano português que havia no centro da capital inglesa e aí me disse você estava predicando, me chamavam a predicar uma vez cada três ou quatro meses, mas coincidiu que aquela vez já estava, assim que temos amigos do presente e amigos do passado. Me han invitado e agradeço muito a senhora Marroni para que possa dirigir a palavra nesta situação. Não sou predicador teólogo, sou profissional da psicologia, da pedagogia, de facto, sempre trabalhado em instituições educativas toda a minha vida, ensinando, dirigindo, por primeira vez estou fazendo um trabalho que não me exige a presença na classe agora, na conferência geral. Por primeira vez na minha vida não tenho que estar preparando a classe seguinte e corrigindo exercícios e tareas que fazem os alunos. No dia de hoje me pediam que desse um mensagem sobre as relações interpersonais. Por que? Eu era um jovem e estava ajudando na igreja a repartir os folhetos, arreglar os recorrer, as respostas. E este predicador fez uma pergunta e lhes dimos um papelito em branco, um, dois e três. Escriba a maior fonte de estresse em sua vida no número um, a segunda no número dois, a terceira no número três. Pasou as papeletas, nós jovens as recolhamos e começamos a contar, a contar, a contar as das que havia do número um, as que havia do número dois, as que havia do número três. E estávamos já quase a ponto de contar quando o orador disse, eu já salgo, salgo. E então nós dijimos, espere, espere um momento que não temos contado, estamos todavía contando. Não importa. Eu já sei a resposta. Mas como? Como é possível que sepa a resposta? Sim, já sei. Eu dou esta conferência muitas vezes. E sabe? A primeira fonte de estresse das pessoas são outras pessoas. E, efetivamente, as pessoas não escreviam outras pessoas, mas sim escreviam o marido, a esposa, os filhos, o vecino, o companheiro, o jefe. E, efetivamente, essas eram as fontes de estresse das pessoas, outras pessoas. Depois, é muito, muito importante que tenhamos relações personales que sean de qualidade. E queremos, hoje, centrarnos nos alguns detalhes bíblicos para que aprendamos lecciones de como... A onde o apunto, perdão? Ah, não estava aprendido agora. Está bem. Verdadeiramente, as pessoas são as fontes de estresse, mas também as pessoas são a fonte de nossa felicidade. Agora, se eu lhes pergunto, recordem momentos de sua vida agradáveis, momentos placenteros, momentos de gozo. Prácticamente sempre vão pensar em algum momento que aconteceu com outras pessoas. Um ser querido, os amigos, os companheiros. Esos são os momentos também agradáveis. Depois, nossa fonte de estresse são as pessoas. Nossa fonte de satisfação são as pessoas. As relações personales devem ser cuidadas de muita importância. Há um relato na Bíblia que é a história de David e Abigail. Essa história se pode contar desde muitas perspectivas. Mas eu quero contarla desde a perspectiva da mulher, Abigail. Acho que Abigail teve um papel, um papel, um papel muito, muito importante em esta história. Talvez o mais importante para aprender leções. Em caso da história de David e Abigail, vemos uma história que está no primeiro livro de Samuel. E aí se nos conta de que David enviou a seus soldados com uma peticão. Uma peticão justa, necessitava comer, não tinha comida, havia estado defendendo aos homens de Nabal, comida. Mas não pediu muita comida. O texto nos diz, te ruego que des o que tuviereis a la mão a teu siervo, o que puedas. Não pediu grande coisa. Além, utilizou uma língua muito importante para estabelecer diferenças. Ele disse, a tua siervo. Não disse, ao guerrero que está defendendo causas fortes. Ele disse, a tua siervo. Eu vivi em Asia durante muitos anos. Ali vivi cerca do pastor Kung, porque ali nos encontrábamos, em Coreia. Como se saludan os coreanos? Os coreanos vão caminando e se saludan assim. E dizem, buenos dias. E vão sempre fazendo assim. Os meninos que saem a cantar na igreja, por se se les olvida, ao final sempre dizem, bão, bão. Têm que fazer a flexão, certo? E isto parece muito interessante desde o ponto de vista cultural, mas tem um sentido muito relevante. Quando o jefe por a manhã se encontra com o empleado, os dois se inclinam, mas tem um que se inclinam mais e se inclinam durante um pouco mais de tempo. O jefe diz, buenos dias. O empleado diz, buenos dias. Um ratito mais, um pouco mais. Aí se vê quem está arriba e quem está debaixo. Quantos problemas nos evitaríamos se não tivéssemos esse ego de querer ser mais do que realmente somos. Em psicologia, há uma teoria, na psicologia social, que em inglês se chama up, up, down, down. Up, up, down, down. Isto quer dizer que quando as pessoas estão em uma relação em que ambos se consideram superiores, pode haver problemas, pode haver chispas, pode haver fogo. Quando as pessoas estão em uma relação adequada à cultura, à situação laboral, ao sistema social, onde uma se considera superior porque realmente é superior em categoria ou em rango, a outra se considera por debaixo, não há problema. Não há problema. E no âmbito cristiano deveria haver ainda menos problema porque a pessoa que está por encima vive a humildade de Jesus e então desciende e quando ambos são humildes não há problema. David conhecia provavelmente esta teoria da psicologia social. David le disse, dale a tu siervo. De fato, se vemos a continuação, vamos a ir um pouco mais rápido a a transparência seguinte. A atitude de David era a de humildade. Además, em um momento no texto, David se dirigiu a Nabal como tu hijo, tu hijo. Estava constantemente dando a entender que ele estava sometido. Por outro lado, Abigail era inteligente e hermosa. Mas Nabal, quando escutou esse mensagem por parte de David, a Bíblia nos diz que era um homem necio, que era um homem que não tinha habilidades interpersonais. e imediatamente disse, eu a quem não conheço, não posso dar comida, certo? Aunque ele sim o conhecia realmente porque David era bem conhecido. Aí há um problema grande, certo? Um homem que não era sabido e que negou uma peticão legítima. Lógicamente, David, tendo suas espadas, tendo seus guerreros, teve um ataque de cólera e fez uma promessa e disse, em texto diz que David jurou que não ficaria um homem vivo da casa de Nabal. E aí começou sua carreira para o valle. Ali vemos a Abigail que desplegou uma conducta muito sabia. Abigail nos diz que no texto bíblico que preparou uma abundante quantidade de comida. Eu he contado a descrição dessa comida e acho que deveria haver mais de meia tonelada de comida. Houve que cargar várias burras, várias asnas com essa comida. Mas é que, além disso, nos diz que Abigail se postrou sobre seu rostro delante de David e se inclinou até a terra. E aqui outro linguagem não verbal. Outro mensagem de up, down. Quem está arriba e quem está abaixo. Fíjense que, com esta atitude, o guerrero que estava deseoso de derramar sangue e de matar a os varones da casa de Nabal, de repente, empieza a alabar a atitude de essa mulher. De fato, ele diz que, bemaventurada seas porque has sido capaz de detener a estes guerreros que de outro modo hubiesen aniquilado a todos os varones da família de Nabal. Probablemente, várias docenas de varones, de homens, habrían mortos. O resultado, o conhecemos, o resultado foi um cambio radical em esses planos sanguíneos que trajo como consequência a salvação de múltiplas pessoas. Outra consequência que não é deseável, mas que foi uma consequência natural, e é que Nabal, ao pouco tempo, morreu, provavelmente como consequência de aquele choque tan grande, de saber que havia estado a ponto de perder a grande parte de sua família. E também é o casamento de David e de Abigail que o conhecemos. Nos diz o livro de Mateo 5.44 Finalmente, sed todos de um mesmo sentir, compasivos, amando-os fraternalmente, misericordiosos, amigáveis, não devolvendo mal por mal, nem maldición por maldición, mas, por o contrário, bendicindo. E é que é muito fácil se alguém me trata muito bem, me traem a igreja, me levam ao potluck, ou como se chama em português? A panela, a panela, a panela, não. Bem, 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 o tenho que aprender, o tenho que apuntar, porque é muito importante para sobrevivir, comer, verdade? Se me tratam muito bem, como me tratam muito bem, é muito fácil tratar-les bem a eles também, verdade? Mas aqui temos o dilema, o que fazemos quando nos tratam mal. Recordo que por isso está aqui a tarta ou a torta, é o que me trae o recuerdo quando vivíamos na Inglaterra. Vivimos quase dez anos, trabalhamos, minha esposa e eu, para o colegio adventista Newbold, Newbold College. Allí foram meus filhos a as escolas, passamos muitos anos de nossa vida. E os ingleses, às vezes, são muito distantes, verdade? Tínhamos um vecino que era muito distante. E ao final da nossa propriedade, que não era a nossa, era da instituição, mas, ao final, estava a casa de ele e havia uns árboles, manzanos, árboles de manzana e arbustos. E, em uma ocasião, nós podamos, arreglamos a parte de atrás e pusimos uns jogos para os filhos, uns columpios, para que desfrutasen. E, minha esposa estava, uma vez, ali, ao final, falou com a vizinha e a vizinha disse, que lástima que cortaran todos estes arbustos que havia e que pusieran estes joguetes para os filhos. Porque antes teníamos uma vista verde, muito bonita, agora já não, e estão os joguetes dos filhos. Em esses casos, tem que ter a graça de Deus no coração para não reaccionar, verdade? Assim que aquela conversa nos fez pensar, não é possível relacionarmos com estas pessoas, nos rechazam. Mas, chegou a época do outono, que é esta época, na Inglaterra, como aqui, na América, e aqueles manzanos dieron muitas manzanas, todos os anos daban muitas manzanas, não eram manzanas de comer, mas de cocinar. E cosechamos manzanas, e envasamos manzanas, e minha esposa fez uma quantidade importante de tartas ou tortas de manzana, verdade? E compartilhamos com amigos, e então ela disse, por que não damos duas tartas de manzana aos vecinos de ali abaixo? E eu disse, não me fio, não sei, eu não quero ir, vamos fazer. E ela se acordou de um versículo da Bíblia que diz, quando tu inimigo tem hambre, dale de comer, e se tens sed, dale de beber, porque fazendo isso, acumulas cenizas sobre sua cabeça. É de difícil interpretação, mas sim nos diz que a tu inimigo le des de comer. Então, para ir aí a casa, havia que ir toda a quadra ao rededor e entrar por a parte de atrás. Isto era o jardim, somente o jardim. Assim que fomos no auto, e fomos ao rededor da quadra, e ali paré, e disse a minha esposa, tu ve e entregale as tartas, eu me quedo aqui, porque esta gente é impredecible, eu me quedo mirando por se há necessidade. Assim que a esposa, eu não oía, mas veia. Ele abriu a porta, a senhora da casa, e houve um intercâmbio de conversación, não sabia de que, mas vi que a senhora sonreia, sonreia. E disse, bom, por menos não há ataque aqui. E, bom, uns minutos mais tarde, já vim sem as tartas. Boa señal. E, finalmente, me explicou que havia resultado uma coisa inesperada. A mulher não sabia que estávamos dispostos a entablar uma amistade, apesar do que ela havia dito. E aquelas duas tartas foram suficientes para que não chegáramos a ser amigos do alma, mas sim podíamos, sim estávamos dispostos a falar, e por a valla nos comunicábamos, sonreíamos, falábamos um tempo, e foi uma relação cordial, porque, quando o inimigo tinha uma necessidade, a minha esposa deu algo de comer. Essa é uma maneira de afianzar as relações interpersonais, sobretudo quando há problemas, tem que ser generosos, tem que ser generosos, e isso arregla muitos problemas. Há outra, não nos vai dar tempo a fazer isto, esta tarde daremos algo, há outra coisa que nos diz a Bíblia no livro de Santiago, nos diz, confesaos vistas ofensas uns aos outros, e orad uns por outros para que seais sanados, e a oração eficaz do justo pode muito. Não quero dizer que quando cometamos um pecado vamos a confesarnos ao irmão, não, isso é um problema, porque a Bíblia nos diz que pedamos perdão a Deus. Mas também é certo que às vezes podemos chegar perto de alguém em uma conversão íntima que tenha que ver com nossas dificuldades, nossa luta com o pecado. E nesse sentido, podemos utilizar esse texto de confesar esse pecado ou abrir nosso coração de angustia a alguma pessoa amiga. Tem que ser uma pessoa muito íntima, por suposto. Não vale um sacerdote ao que não conhecemos, tem que ser uma pessoa allegada. De fato, a senhora White, em uma ocasião, escreveu uma carta a um irmão da igreja que lhe pediu consejo. E ela lhe diz, não se requere de você que se confesse ante aqueles que não conhecem seu pecado e seus erros. Não é seu dever publicar uma confesão que faça triunfar aos incrédulos. Deve confesar-se ante aqueles que corresponde, ante os que não se aproveitarão de seus erros, e confiésese de acordo com a palavra de Deus, e permita que seus prójimos orem por você e Deus aceitará sua obra e lhe sanará. Às vezes temos que ir mais além das conversações superficiales e poder confiar em alguém que nos guie, que nos ajude. Por suposto, o Senhor está por cima de tudo, e o Senhor é quem verdadeiramente ajuda, mas o Senhor utiliza as pessoas para ajudar a outros. Em a profissão da psicologia, se entende de que, e vamos passar a outra, se entende de que quando uma pessoa se abre a alguém de confiança, há uma melhora de saúde emocional. Por isso, é importante favorecer as relações de pareja ou as relações de amistade íntima confiando-se uns aos outros. Porque com isso se elimina a pesada carga do pecado. Não se confiesa para que nos perdonem o pecado, só Deus perdona. Mas a carga do pecado pode continuar aí. O abrir nosso coração pode ajudar. A confiança e a confidencialidade provocam uma união autêntica e duradoura. De fato, toda a profissão da psicologia, do aconsejamento, da orientação psicológica, está basada no princípio de que falar é bom para o alma. E, por suposto, o escutar é um ministério. Há pessoas que dizem, eu não valgo para chamar a as portas, eu não sei como falar elocuente das verdades da Bíblia. bem, o Senhor nos nos dá diferentes dones e há pessoas que podem ter o don de escutar. Não já de falar, 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 que a veces se fala muito, senão de escutar a um alma que está cargada, cargada de sufrimiento por alguma angustia, algum problema que tem. Sentar, escutar e orar com eles é um ministério. Não só predicar, não só falar e dar-lhe sermões de o que tem que fazer, senão já só escutar. Outra maneira de poder melhorar nossas relaciones é edificando ao irmão. Nos diz Efésios 4,29 não saiba de sua boca nenhuma palavra sucia, senão expressaos em termos correctos, que sejam edificantes e de bendição para quem os escuta. Às vezes temos uma dúvida de dizer que digo. De momento detente, não digas nada. deixa uma pausa para que venha o momento em que digas sim. Há que dizer uma palavra boa, uma palavra de ajuda, uma palavra de alimento. Em nosso estilo de vida moderno temos o WhatsApp, o e-mail, os textos, verdade? E, às vezes, pode fazer muito dano porque o texto é uma reação muito rápida. Inmediatamente se diz o que pensa e pode fazer daño, ao contrário, verdade? Temos que dar um pouco de pausa, sobre todo se é uma conversa para o passeio e voltado outra vez e o leo. E, então, me dou conta de que o que estou dizendo não edifica e não serve para suprir a necessidade do outro. E, então, dou outro estilo e o volvo a escrever. Corrijo algumas coisas, verdade? Isso é uma aplicação contemporânea do consejo do apóstolo São Paulo aos Efésios. Por suposto, também temos que ser cuidadosos com os que nos dirigen. Eu, agora, pertenezco à Associação General e me parece que tenho mais responsabilidade da que tinha antes. Mas entendo por que nos diz São Paulo o texto de 1ª de Tesalonicenses 5.11 que diz animaos uns aos outros, edificaos uns aos outros e nos diz que reconexer aos que trabalham entre vosotros e presiden no Senhor. Porque os que presiden no Senhor con frecuencia não podem dar toda a a explicação que seria necessário receber para compreender o problema. Porque as pessoas que estão em certos postos de responsabilidade estão ligadas a um princípio de confidencialidade que não podem dar detalhes de tudo a qualquer pessoa que tenha dúdas. E, ante a dúvida, é melhor confiar e pensar bem. Talvez por isso e por outras razões o apóstol nos diz nos diz os rogamos hermanos que reconozcáis a os que trabalham entre vosotros e os presiden en o Senhor. Porque já naquele tempo havia o mesmo problema de que a pessoa de a igreja critica ao pastor critica ao presidente da asociación critica ao tesorero critica ao primeiro anciano qualquer pessoa que possa dirigirnos. O apóstol nos avisa cuidado cuidado deve haver mais do que pensam. En conclusão edificação mutua. Sigamos o que contribuye a a paz e a a mutua edificación. A atitude a conducta as palavras qualquer coisa que sirva para comunicar faz para edificación mutua nos diz o apóstol. Outro ponto muito forte é o poder da gratitud. A expressão de gratitud é muito poderosa não só para a saúde espiritual que a conhecemos mas também para a saúde mental e para a saúde física. Hoje a gratitud é uma das qualidades que se está promovendo nos ámbitos de saúde mental ainda alejado da religião. Os profissionais estão diciéndole a as pessoas que pratique a gratitud. Agrade seu padre, sua mãe, seu esposo, sua esposa, a qualquer pessoa que tenha feito algo generosamente e bem, agradez que como? Hablando expressamente, dando las gracias por lo que ha hecho por mí. con a actitud fazendo coisas que demuestren esa gratitud, ese agradecimento. Há um estudio italiano do ano 2012 que se fez com mulheres hospitalizadas com cáncer de mama. Os investigadores dividiram dois grupos depois de fazer uma prova psicológica. e esses grupos eram as mulheres que estavam agradecidas, agradecidas a situação, a pesar dos problemas, agradecidas a as pessoas, agradecidas aos doctores, ao personal sanitario, viviam uma atitude de agradecimento. Esse era um grupo. O outro grupo eram as mulheres que não tinham essa atitude de gratitud, de agradecimento. Es que fizeram esses dois grupos baseados em dados por as provas psicológicas. E estes são os resultados. As mulheres do grupo primeiro, é dizer, as que tenían gratitud, contaban com maior capacidade para afrontar o trauma do tratamento, gozaban de melhor bem-estar, de máis relajación, de máis aceptación da realidade. Mentre que as pessoas do grupo B, é dizer, as pessoas, as mulheres que tenían uma atitude contraria a a gratitud, contaban com maior grado de ansiedade de depresión, de hostilidade e de irritabilidade. Así que os investigadores recomendaron que parte do tratamento das mulheres com cáncer de mama depois da intervenção terapêutica que le houver feito, deveriam animá-se a que fueran gratas as circunstâncias. Há outro estudio similar feito en Norteamérica, já não temos tempo porque temos que ir terminando. Há un exemplo da Universidade de California Riverside, University of California Riverside, Tinha un campus que está cerca de Universidade Adventista de La Sierra University. Allí trabaja una mujer que yo la conozco por correspondencia porque nos hemos intercambiado mensajes que se llama Sonia Liubomirsky y ella es la directora de un laboratorio que lo llama el laboratorio de la felicidad porque lo que hacen son estudios sobre cuáles son los factores que afectan de manera positiva y de manera adversa al desarrollo de una actitud de la felicidad de hecho ella publicó un libro hace poco que se llama The How of Happiness que habla de todos los factores que hasta ese momento habían encontrado que afectaban a la felicidad de las personas ella hace en sus clases una experiencia que a mí me copió el protocolo que ella tiene que consiste en que ella le pide a sus estudiantes que escriban una carta de gratitud a quien a quien quieran pero una carta real tiene que ser dirigida a una persona concreta que le haya hecho algún favor especial o algún trato muy especial y esa carta tiene que ser tan real como que la tienen que cerrar ponerla en un sobre y escribir la dirección y dársela a la investigadora para que ella la mande luego es real y entonces ella lo que hace es estudiar las características psicológicas de esas personas que han escrito la carta comparados con otro grupo que no ha escrito ninguna carta de agradecimiento ¿verdad? y la hipótesis que ha confirmado varias veces es que el grupo que ha expresado el agradecimiento es un grupo que tiene una sensación de bienestar mayor que el que no ha expresado la gratitud y nos pone un ejemplo de una joven que dijo me sentí desbordada por un sentimiento de felicidad mientras escribía en la computadora esta era una chica que había escrito a su madre y dice que notaba que el corazón me latía más rápido y hacia el final de la carta cuando la releía noté que las lágrimas de gozo me caían y la garganta se me hacía un nudo y más tarde esa misma chica escribió estaba desanimada por la cantidad de trabajo escolar que tenía que hacer entonces sentí el deseo de releer la carta y en unos segundos mi ánimo se había elevado y mi rostro tenía una sonrisa algo tan simple como el manifestar el agradecimiento a una persona querida en respuesta a una actitud de esa persona algo tan simple puede hacer un cambio tan grande en la vida afectiva en la vida emocional de las personas y este tipo de estudios están recordando a los profesionales de la salud mental que parte de su trabajo es animar a las personas a que escriban hablen por teléfono cara a cara como puedan como sepan pero que expresen esa gratitud por supuesto hay mucho más que decir pero nos acosa el tiempo hay un problema que estropea las relaciones personales y es cuando alguien se enoja ¿verdad? eso trae mucho daño antiguamente cuando yo estudié psicología en Madrid en los años 1975 1979 se nos decía el enojo es bueno porque está sacando fuera toda esa frustración que hay dentro hoy la ciencia no habla así hoy se dice que el enojo que se utiliza para sacar esa frustración hace aún más daño que el no hacer nada porque la persona que lo recibe sufre y la relación se deteriora pero es que el que lo dice también sufre porque el enojo no trae como consecuencia una paz mental sino al revés trae como consecuencia culpa trae como consecuencia malestar emocional y hace que la relación se tambalee luego entonces recomendamos basados en muchos estudios que se han hecho que no se utilice el enojo para sacar las situaciones a una solución sino que sigamos el ejemplo de Pablo que dice en el versículo 26 del capítulo 4 de Efesios no se ponga el sol sobre vuestro enojo es una figura no se ponga el sol tal vez está el sol ya poniéndose pero tenemos que pensar en el principio que hay detrás de esto cuando hay problemas es mejor pronto que tarde porque cuando se tarda mucho la relación continúa deteriorándose luego entonces hay que recordar que el enojo es uno de los problemas importantes y a veces el enojo la gente dice no puedo no puedo controlarlo me arrebata me viene muy pronto pero debíamos aprender en cada uno de nosotros si tenemos esa tendencia al enojo que es lo que nos avisa porque antes del enojo ocurre algo siempre y hay una lista de cosas que pueden ocurrir que con frecuencia ocurre cada persona de diferente naturaleza pero unos sudan otros se les eleva la voz otros empiezan a temblar las manos otros empiezan a respirar de una manera fuerte a otros se les llena la cara de sangre se ponen rojos cada uno sabe los avisos y antes de que eso ocurra tenemos que pedirle al Señor en ese momento esa calma que necesitamos para que no ocurra lo que puede ocurrir por eso nos dice otra vez tener gozo tener gozo perfeccionando os sed de un mismo sentir nos dice el apóstol en segunda de corintios 13 11 y vamos a terminar con un versículo muy precioso para nosotros porque es la regla de oro no pasó una fotografía aquí es igual así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced con vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas cuántos problemas entre nosotros en la iglesia en el vecindario en la familia incluso en la política se podrían arreglar si las personas pensaran durante un momento en esta preciosa regla que Jesús nos dejó todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos esto es la ley y los profetas cuando nos vengan los profetas los que solo se centran en la ley hemos de recordar que esto es la ley según Jesucristo la regla de oro hay una historia que aprendí cuando viví en Asia un agricultor asiático chino que cultivaba arroz en la ladera de una montaña hay muchos países en Asia donde cultivan el arroz en pequeñas mesetas y allí recogen el agua y entonces pueden cultivar y pueden producir arroz en esas laderas el agua que sobra de la de arriba va a la de abajo y después a la de más abajo y así está regada toda la de la montaña porque se retiene el agua eso es muy precioso para ellos porque han estado trabajando tanto tiempo en una ocasión un agricultor estaba cuidando la ladera de su montaña la villa estaba abajo en el valle él podía verlo y el mar estaba en el fondo entonces en un momento inmediato se dio cuenta de que el mar estaba levantándose en tremendas olas era un tsunami un maremoto que se acercaba e tal vez porque él sabía o porque él había presenciado esto alguna vez sabía que en dos horas aproximadamente iba a estar en la costa iba a cubrir iba a cubrir el pueblo como podía él llamar la atención de las personas si tenía que bajar iba a tardar una hora en bajar o dos y para el momento en que él llegara ya el agua estaba allí no se le ocurrió otra cosa que sacrificar su cosecha de arroz el arroz ya crecido la planta le dio fuego y lo quemó y empezó a quemarlo y a quemarlo así que las personas del valle cuando vieron aquel incendio lo primero que hicieron es salir arriba para poder ayudar a apagarlo subieron subieron la montaña y empezaron a llegar y allí es donde vieron lo que venía y allí es donde se quedaron verdad porque no querían ya ir abajo allí iba a estar inundado iban a perecer todos ese hombre por supuesto hizo con otros lo que le hubiera gustado que hicieran con él sacrificó su cosecha de arroz por la vida de muchas personas que Dios nos ayude a recordar no solamente esas palabras sino cómo vamos a aplicarlas en nuestra vida de relación nuestra vida con el esposo el hijo la hija que nos dan problemas el vecino el jefe el pastor el profesional el que hacemos negocio con el que hacemos negocio etcétera etcétera que Dios nos dé salud para que podamos aplicar estos principios y otros y de esa manera tener la satisfacción que el Señor promete cuando nuestras relaciones interpersonales sean óptimas vamos a hacer una oración para terminar y a continuación me dicen que directamente los artistas las cantantes van a venir a deleitarnos otra vez inclinemos nuestro rostro para orar amado padre que estás en el cielo y también entre nosotros te damos gracias por el sábado por la oportunidad de venir a la iglesia de poder recibir bendiciones espirituales por tanta enseñanza que encontramos en las sagradas escrituras y entre otras muchas la bendición de una de unas buenas relaciones interpersonales te rogamos Señor que nos des sabiduría sabiduría para poder cuidar esas relaciones sabiduría para poder pensar adecuadamente sobre las otras personas para poder perdonar para poder expresar nuestra gratitud para poder acudir a ti en busca de sabiduría en las situaciones difíciles que tengan que ver con el daño que entre las personas nos hacemos bendice a esta iglesia particular a esta congregación del grupo brasileño de Washington D.C. Bendice a cada una de las personas que se sientan en los bancos y a los que dirigen bendice a las personas que están presentes e incluso alguno que no haya podido venir bendícelos para que esta iglesia pueda ser un centro de bendición para otros a través de la evangelización de la ayuda del apoyo hacia la comunidad y sobre todo bendice a cada una de las personas en sus relaciones cercanas o distantes para que sean bendecidas por ti te lo pedimos señor en el nombre de Jesús amén en paz Mas eu vou, ouve a voz de Deus, em mas eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.